A qualquer hora sei que vou me separar Pois a filha da vizinha tá querendo me laçar Essa menina revirou meu pensamento Complicou meu casamento Vou jogar tudo pro ar Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, é só me pedir que eu dou Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, geme, geme que eu dou Na flor da idade, corpinho cheirando a leite Passa a língua no sorvete Quando quer me provocar E a chapô veste um short apertado Com bumbum arrebitado Pra acabar de me matar Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, é só me pedir que eu dou Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, geme, geme que eu dou Eu tenho medo de fazer uma besteira Eu tenho medo de fazer uma besteira Me jogar nessa fogueira E me queimar nessa paixão Mas eu confesso que já me dei por vencido Já estou doido e varrido pra te dar meu coração Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, é só me pedir que eu dou Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, geme, geme que eu dou Eu tenho medo de fazer uma besteira E me jogar nessa fogueira E me queimar nessa paixão Mas eu confesso que já me deu por vencido Já estou doido e varrido pra te dar meu coração Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, é só me pedir que eu dou Oi, oi, ela tá querendo amor Ai, ai, geme, geme que eu dou Oi, 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 ela tá querendo amor Ai, ai, geme, geme que eu dou